Desencativeiro Desencativeiro Tudo está bem, mas nada tão bem Minha vida é uma correria Estou se torpecendo a dor com jejum e oração Estou louvando ao Senhor Sem Deus não, não sou mais um lugar Eu não vou entrar, minha fé está indo em todo lugar Estou escondido nele, todos os dias Ah, estava perdendo minha mente As crises dos quais passei a história a ser continuada Um mês, fazendo qualquer coisa pra me fazer beber o que eu sinto Eu pensei que eu sou, mas você ainda estava aparentando a cabeça Ando de skate, só que esquecerei o seu berço Eu não estou mais inconsciente, estou sonhando com Deus consciente Eles me disseram que poemas podiam me ajudar Então levei escrito para o maior banco da vida E lá Deus então fez o maior depósito da minha vida Sem falhas não perdi minha lógica As pílulas só te levam longe da rota E a lógica mesmo é Jesus, o maior dono da história Que pode mudar sua decisão Cativeiro e tudo está bem Mas nada tão bem Minha vida é uma correria Estou se torpecendo a dor com jejum e oração Estou louvando ao Senhor Sem Deus não, não sou mais um lugar Eu não vou entrar, minha fé está em todo lugar Estou escondido nele todos os dias Mas estava perdendo a minha mente As crises do quais você está Desse sentido o radar Estou escondido nele todos os dias Estou escondido nele todos os dias